Fala aí amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gameplay no canal, oiê, oiê, e eu estou aqui numa fila, estou aqui na fila de uma atração, que atração é essa? É o Splash, estou aqui na fila do Splash, esse Splash não é meu, é da Bárbara, da minha linda, maravilhosa, que me mandou o mapinha dela, que ela fez o Splash, e eu estou aqui para mostrar para vocês, vamos tirar aqui, fiz seco aí, tá bom? Estou aqui na fila, ela colocou várias pessoinhas na fila, olha só que daorinha, olha só que daorinha. Mano, tem uns negocinhos de Dima, de ferro, de ouro, eu esqueci de falar dessa parte, tem os de Shen também, que são esses furadinhos, esqueci disso, só usamos os de couro, mas quem quiser é só falar, só falar, só falar. Vamos ver aqui, dá uma voadinha, olhem só, o Splash da Bárbara, ficou muito legalzinho, gente, gente, esse pá até funciona. Será que o carrinho não passa? Carrinho, isso está certo, é botinho, botinho, vou pegar o botinho rosa, nossa, aqui não é rosa não, velho, não é rosa não. Deixa eu pegar aqui, mano do céu, mano do céu, ficou horrível dirigir o barquinho na 1.9, velho, olha isso, eu estou batendo em tudo. Meu Deus, cara, eu abri o coiso sem querer, gente, ficou péssimo dirigir, dirigir, manusear o carrinho na 1.9, olha isso, ficou péssimo, péssimo. O que a Minecraft fez com o Minecraft, nossa senhora, o que que o... Ah, não lembro o nome da empresa, ah, chega. Cadê o carrinho? Ué, ah, tá, tá aqui, tira ele daqui. Ela falou pra mim que funciona, mas só se colocar o carrinho aqui em cima, o carrinho, de novo, é bote, minha filha, ó, vamos descer. Descer, ah, não, eu não fiz isso. Ai, 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 buguei. Buguei dentro do bote, gente. Ai, meu Deus, ele caiu, gente, ele caiu. Calma, vou tentar de novo. Ah, não dá, não dá, não dá pra dirigir o bote na 1.9, cara, não dá, não dá, sinceramente não dá, é difícil, 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 difícil. Vamos ver aqui, aqui ela colocou o funcionarizinho, a bigorna, não sei de quem ela tirou essa ideia da bigorna, mas enfim, nem foi de mim, né, nem foi, nem foi. Bárbara, troca esses blocos de granito por bloco de agila endurecida, por favor. Sério, vai ficar muito melhor, cara. Eu não gosto de bloco de granito, gente, eu acho ele um bloco feio, e eu tô incomodada com isso. Eu acho que não dá pra fazer construção com ele, sério, não sei lá. Lápis azul embaixo, fiz isso no meu também. Hum, deixa eu pegar aqui uma coisa. Agila endurecida. Agila endurecida. Ó, quem concorda que iria ficar melhor com isso? Eu concordo, mas enfim, não, a atração não é minha, eu só dei uma dica. Aqui no meio você colocou areia, mas você pode colocar uma decoraçãozinha marota. Tipo, com essa florzinha, tipo, você pega terra grossa, pozo, é pozo, é pozo, é pozo, o que mais? Ah, pera, areia vermelha, cadê a areia vermelha? Areia vermelha, red sand, achei. Areia vermelha tá aqui. Aí você faz assim, ó. Calma aí, gente, calma aí. Que eu sei que eu tô fazendo coisinhas no mapa dela, mas é só pra dar uma dica de decoração. Dicas de decoração com Clarissa Hopiari. Bom dia, aqui no nosso canal. Nossa, que bosta. Que bosta, gente. Ignora as falas da ridícula aqui. Só jogar assim, de modo bem aleatório, sabe? Não querendo deixar simétrico, igual eu falei no meu coisa também. Aí areia vermelha, você joga aqui. Opa, ali. Joga aqui também. Põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, aqui. Tan, 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 tan. Ó, e vai fazendo isso, sabe? Até preencher o chão inteiro. E eu acho que ia ficar uma coisa bem interessante. Tem o podesel também, a gente pode tacar um aqui. Tacar um aqui. Tacar um ali. Não, aqui não. Aqui eu vou tacar uma areia vermelha, só porque eu coloquei um buraco. Vem aqui, areia vermelha. Aqui, areia vermelha. Ó, vou fazer só até aqui. Só pra vocês verem. Fica uma coisa bem interessante. Quem assiste vídeo do Jazz Ghost, sabe do que eu tô falando. Sério. Aprendi muita coisa com ele. Aprendi muita coisa de decoração com o Jazz Ghost. Vamos vir aqui. Põe uma areia vermelhinha aqui. Outra aqui. Uma ali também. Aqui vamos colocar uma terrinha grossa. Aqui também uma terrinha grossa. Aqui, aqui. Ó. E vai ficando uma coisa interessante. Mas o ideal era eu colocar bem mais. É que como eu tô em vídeo, ia demorar, ia ficar muito adiante. Aí a gente coloca uma dessas assim, ó. Ai, ela pega... Ela pega na terra grossa. Que maravilha. Maravilha, 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 maravilha. Maravilha, 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 maravilha. Aqui, 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 aqui. Tá, aparelho. Não precisa ficar falando. Ó. Tá vendo? Aqui no meio poderia ter uns matinhos, umas arvorezinhas. Ia ficar bem legal. Nossa senhora, o que eu tô falando desse jeito? Calma aí. Vou colocar umas graminhas aqui pra ver como é que fica. Ó, já tô com planos pra decoração lá do Splash também. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Pode colocar a Ferne também, que é a Samambaia. Põe aqui. E é isso, gente, é isso. Eu não vou ficar fazendo muita coisa, não, porque eu tô em vídeo. E não vai ficar tão legal vocês ficarem vendo isso, né? Já deu pra mostrar como eu estou falando que iria ficar. Mas o ideal é encher mesmo. Taca, tacar essas misturas de blocos que vai ficar interessante. Aqui em cima tem um barril. Eu tentei deixar o meu mais arredondado possível. Se ela quebrasse, por exemplo, esses aqui, ó. Quebra aqui, quebra aqui. Bárbara, desculpa aí se eu tô zoando com o seu mapa. Opa, quebrei errado, hein? Só falar que eu tô zoando que eu zoou literalmente mesmo. Era com essa? Não, não era. É, é sim. Ok, aí quebra aqui. Quebra aqui também. Ó, aí ia ficar um... Coiso mais arredondado, entendeu? Ela colocou água dentro. O meu tá sem água, mas enfim. Ok. É, o vidro ela fez de cinza, né? Isso é cinza, né? Eu fiz uma mistura de cinza. E aqui também, você pode fazer mais arredondado, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Pega aqui o bloquinho de cinza. É cinza claro, né? Aqui o bloquinho de cinza claro. Aqui, 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 aqui... Opa! Aqui, 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 aqui. E desse lado aqui também. Vamos colocar... Nossa senhora, ele fica tipo invisível. Não consigo enxergar onde tá o bloco. Vou pôr aqui. Aí a gente sai E quebra esse aqui Quebra, 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 quebra Tá vendo? Fica uma coisa mais arredondadinha, sabe? Não fica um troço quadrado Bem quadradão Pronto, olha aí Já deu uma leve mudada, né? Então é isso, gente Eu acho que eu já dei as dicas todas que tinha que dar Aqui também, cara Colocar um corrimão na escada Ia ficar uma coisa bem interessante, sabe? Deixa eu ver aqui Uma cerquinha Cerquinha Aqui Não, não é essa Não, não é mesmo essa É essa aqui É a mais escura Vou colocar aqui, ó Uma cerquinha Aí aqui Deixa eu pensar 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 Vou pegar aqui o bloquinho Cadê a escada de escura? Tá mais pra baixo Achei Vem aqui a escada Vem aqui o bloco Bloco, bloco Escada Não, na verdade era só o bloco mesmo Não, era a escada Não, não sei O que eu ia fazer? Caramba Me perdi Eu ia colocar Ah, é Eu ia colocar aqui assim, ó Bloco É colocar a cerca Bloco Não, na verdade é bloco Cerca Cerca Aqui tira Aqui tira Põe bloco Cerca E cerca Tá vendo? Aí vai fazendo assim Um corrimão Do outro lado eu me perdi, cara Ah, é que eu queria fazer O corrimão e deu errado Ah, tá Entendeu Então tira isso daqui Tira isso daqui Tira isso daqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe a cerca Aqui 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 Opa, pus errado Gente, calma Muita calma Nesse sabor Põe aqui E tira esses daqui Aí a gente coloca de volta Nesse Viu? Ficou com uma escada Com um corrimão Aqui Bonitinho Com umas cerquinhas Aqui bonitinhas Então é isso, gente Eu vou acabar esse vídeo Por aqui Deixa eu livrar aqui Meu inventário Vou apertar o F5 Quero todo mundo Comentando notas Para o Splash da Bárbara Ok? Por favor Aí Igual eu fiz Do do Alan Acho que eu vou criar Uma playlist Eu acho não Com certeza Eu vou criar Uma playlist Chamada Mapas dos inscritos Aí quem tiver o mapa Só me mandar Que eu gravo nele aqui Eu já tenho um outro Na fila Que é o Evolution Do Bruninho Então Aguardem aí Que vocês vão ver O que será Que esse carinha fez No Evolution Eu vi uns prints E fiquei tipo Meu Deus do céu Nem isso eu consegui fazer Porque vocês sabem Eu tentei fazer E não deu certo Eita Cai Cai na Água Então é isso A gente vai acabar Esse episódio Por aqui Antes que eu Caia na água De novo Todo mundo aí Comentando notas Para o Splash Vou acabar até o vídeo Aqui assim Todo mundo Comentando aí Notas para o Splash Da Bárbara Quem gostou Deixa o seu joinha Quem não gostou Deixa o seu joinha Também Nossa Primeira vez Que eu falo Uma merda dessas É isso aí É isso aí Um beijo Para quem assistiu Muito obrigada Para todo mundo Que assistiu E até Próximo vídeo Próximo vídeo Tchau Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau